Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thales, livre da seleção brasileira de vôlei. Hoje nós tivemos nosso segundo jogo aqui no campeonato mundial, ganhamos do Japão. Agora eu estou aqui no hotel descansando, junto com quem? Com as minhas palmilhas do laboratório do pé. Bom, ela sofreu bastante hoje. Como vocês sabem, eu tinha bastante dor na região da lombar e agora, usando há bastante tempo, elas já estão praticamente zerado. Então, muito obrigado às palmilhas do laboratório do pé. Um grande abraço!